Jonathan Majors concedeu uma entrevista para o Good Morning America que ele disse, e será que ele vai conseguir limpar sua barra? Depois do evento a gente conversa, siga aí. Olá, sociedade de consumo popes! Estamos de volta e saiu mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. Deve todas as opções que você teve, você escolheu ficar comigo. Valeu mesmo! Bora falar da entrevista de Jonathan Majors que ele concedeu ao programa matutino Good Morning America. Um dos programas mais assistidos nos Estados Unidos. E ele pôde finalmente falar sobre o caso, sobre a condenação que ele teve por agressão. Uma espécie de agressão passiva, agressão não intencional. Que é meio complicado da gente imaginar o que é uma agressão não intencional. Eu bati, mas eu não tinha intenção de bater. É uma coisa estranha. Ele foi anoncentado das acusações mais graves, mas essas de assédio acidental, ele foi condenado. Ele ainda tá esperando a pena, o que ele vai cumprir de pena. E também uma possível apelação. Ele entrar com recurso pra poder conseguir um novo julgamento, uma nova sentença. Isso pode acontecer pro futuro. Enquanto isso, enquanto ele espera a pena, ele deu essa entrevista para o Good Morning America, que é da rede ABC, que cria uma teoria aí que eu vou falar daqui a pouco, onde ele pôde finalmente falar, dar o ponto de vista dele sobre o caso. Ele não falou ainda. Ele não havia falado ainda. Mesmo no julgamento, mesmo na corte, ele não teve a testemunha feita. Ele não falou sobre o caso. Ele apenas ouviu outras testemunhas e ouviu os seus advogados. E ele mesmo não se defendeu pessoalmente. Ele não foi chamado pra depor. Em juízo. E agora ele pôde falar. Onde ele, claro, negou as acusações de agressão. E ele teme pelo que vai acontecer. Ele se assustou com o resultado, com o veredito. Ele tem medo pela carreira dele, pelo que pode acontecer com ele. Ele nega qualquer tipo de agressão. Ele nega ter batido, ter torcido o braço da menina, ter quebrado o dedo dela, ter machucado a orelha. Ele disse que isso não aconteceu. Ele não sabe onde ela se machucou, mas ele disse que não foi por conta dele e que ele só queria sair daquela situação. Isso explica por que ele correu do local logo depois do caso. E ele disse que o único arrependimento que ele tem de não ter terminado esse relacionamento antes. De ter levado um relacionamento problemático pra frente e não foi corajoso o suficiente pra se desvencer daquele relacionamento problemático que ele tinha e que se ele não estivesse no carro naquele dia, nada disso teria acontecido. A história dele seria outra. É assim que ele se colocou, se defendeu. Houve gente nas redes sociais dizendo que não adiantou nada, que não limpou barra nenhuma pra ele. E vi gente dizendo que ele foi corajoso e que ele falou abertamente sobre o caso. Resta saber o que as pesquisas vão indicar. Porque agora vem a questão da ABC. ABC é um canal de televisão aberto americano, tipo a Globo lá, que tem esse programa, que é muito visto e que teve essa entrevista. A ABC, ela é da Disney. A Disney é dona da ABC. A ABC, por exemplo, que fazia séries que a gente costuma dizer que é da Netflix, do Demolidor, do Jessica Jones e do Pão de Ferro. Na verdade são da ABC, que é de propriedade de Disney. E aí levantou essa questão, quão conveniente era pra Disney no seu próprio canal de televisão abrir espaço pro cara que ela contratou pra ser o grande vilão da Marvel se defender. Muita gente imaginando que poderia ser uma jogada da Disney pra limpar a barra do Jonathan Majors, pra fazer o Jonathan Majors ganhar uma nova chance, pra poder melhorar a imagem pública do Jonathan Majors. Com certeza essa entrevista, ela foi combinada com a RedeTV pra dar chance pro ator falar. Pra tentar despertar no público uma empatia com ele. Pra colocá-lo como vítima de um... de um grande mal entendido. Se isso vai acontecer ou não, não podemos dizer. As pesquisas com o público vão indicar o quanto tocados eles ficaram com arrependimento com a vontade de regenerar, com a vontade de dar volta por cima, com a vontade de criar uma história de redenção em cima do Jonathan Majors. Tem gente dizendo que a Disney fez de propósito pra poder tentar manter ele no papel de Kang, pra recontratar daqui a pouco. que é o que aconteceu com o James Gunn. O James Gunn teve aqueles tweets que foram descobertos lá do passado dele, aqueles tweets horrorosos, aqueles tweets detestáveis, que causaram uma demissão sumária. e depois ele foi recontratado. Mas tem uma diferença. Uma coisa que o James Gunn fez foram piadas. Foram piadas detestáveis, nojentas, asquerosas, foram. Mas ele não foi condenado por um crime. Ele não ganhou uma declaração de culpado diante de um juiz. A situação é mais complicada. E ele é um diretor, ele é um cara ali. Tudo bem, hoje você vê a cara do James Gunn em um monte de lugar. Mas na época não era bem assim. Não era uma figura conhecida que ficava na tela, que interpretava papéis e que fazia propagandas e que apresentava eventos. Não é isso. O James Gunn era só o diretor. Agora, o Jonathan Major tinha esse papel. A grande surpresa e o ator na idade dele era um dos atores mais promissores que existia. Desde o Lovecraft Country, onde ele foi apresentado, foi indicado ao Emmy e aí depois fechou esse contrato gigantesco com a Disney para ser o grande vilão da vez e tal. O cara versático, podia fazer vários personagens e várias facetas do mesmo personagem e no multiverso e pá. E agora a Disney estaria arrancando os cabelos porque teve que demitir o cara pela pressão dos fatos. Então a Disney estava tentando um processo de limpeza do Jonathan Major para ele ser novamente recebido pelo público para a Disney ter uma desculpa para recontratá-lo, dizer que não, ele está regenerado, não, ele repensou as coisas erradas que ele fez, não nos dar mais uma chance, criar uma narrativa diferente numa história de redenção para ele. Eu acho que o fato dele ser entrevistado pelo Good Morning America não é diretamente ligado a uma jogada da Disney. O Good Morning America é um dos programas mais assistidos e mais importantes dos Estados Unidos, não é um programa pequeno que só porque é da Disney foi escolhido por Jonathan Major falar. Eu acho que mesmo se Jonathan Major estivesse trabalhando para a Warner, fosse o grande vilão da DC e tivesse acontecido a mesma coisa, eu acho que o Good Morning America seria uma boa plataforma para relações públicas de reposicionar o ator, o agressor para a vítima. Não acho que o fato dele estar na ABC do Good Morning America tenha a ver com uma conspiração interna da Disney para reposicionar o cara, mas é uma coisa que pode acontecer, ele pode realmente ser recontratado futuramente. é complicado porque ele tem uma sentença de culpado, ele vai ganhar uma pena. Aí sei lá, daqui a uns anos, se ele vai que ele apela lá, ele pede um outro julgamento e é inocentado de tudo, e é a Disney que contrata o cara, vamos lembrar que Kang não é para amanhã, a dinastia Kang é o negócio que está lá para frente, daqui a uns anos. Então existe ainda espaço para trabalhar a imagem dele e há espaço para recontratar, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque essas mudanças que estão acontecendo na Marvel nesse momento, elas já estão direcionadas a dar uma solução imediata para esse caso, mesmo que a necessidade de usar o diálogo também seria algo que levaria mais um ano, talvez. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu estou de volta com mais um assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri